Aí galera, trinca-ferro chequenar lá em cima, ele tomando banho de sol, o cachorro embaixo aí ó, o cachorro da rua aí, e ele não se intimidou por nada não, né, tá cantando, e é isso que eu falo galera, o manejo é tudo, o manejo é tudo, passa carro buzinando, e ele continua no seu ritmo normal lá, tomando banho e cantando, beleza? Ó, ó o cachorrinho tá ali comendo a raçãozinha, que caiu ali, e daqui a pouco eu vou pôr uma ração pra ele também, que eu abri a loja agora, num domingo de manhã né, e é isso ó, trinca-ferro chequenar tá lá ó, às vezes o pessoal aí que tem cachorro que põe ali, vê um cachorro, se desespera, já quer expulsar o cachorro lá, não, o passarinho ele tem que acostumar com isso galera, ele tem que acostumar com o ritmo de tudo, não é mesmo chequenar? É, ele tem que aprender a lidar com diversos, é, com tudo, tá vendo galera? O cachorro de baixo ele cantando, beleza gente? Forte abraço aí do amigo El, fica com Deus gente!